Oi, pessoal! Voltando aqui no canal, vou ensinar essa linda saída de praia aqui pra vocês. E eu já até comecei a fazer aqui, ó, pra ver se dava certo. Ficou muito bonito esse ponto. Vale a pena a gente fazer. Ela é meio demoradinha, mas vale a pena. Eu vou procurar fazer, assim, cortar o vídeo o máximo que eu puder, pra gente não perder muito tempo. Mas fica muito bonita. Olha, pessoal, o ponto, como fica lindo. E como ela é mais, assim, repetições, né? Vocês podem ver que aqui, ó, é uma sequência de desenhos e aqui é outra. Então, na realidade, eu vou passar pra vocês essa parte aqui. Porque depois dessa parte é tudo repetição. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu tiro nos comentários. E, então, a gente vai... eu vou começar a fazer essa aula. Primeiro, eu vou mostrar os materiais que eu vou usar, ó. Eu comprei a linha Charme da Círculo, né? A agulha sugerida aqui de crochê é de 2,5 a 3. Eu vou usar a minha de 2,5 milímetros. Eu tenho o ponto um pouquinho largo, então eu vou usar essa daqui. Nós vamos precisar também de uma tesourinha. E uma agulhinha de tapeçaria depois pra fechar as laterais. E aqui em cima no ombro. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar, ó. Falei que aqui, ó. Nós vamos fechar aqui com a agulha, ó. Né? E aqui no ombro também. Então, nós vamos começar essa nova aula. Que Deus nos ajude, nos acompanhe. E que dê tudo certo, né? Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos começar fazendo a laçadinha inicial. E agora, nós vamos fazer um cordão de correntinhas aqui, com 105 correntinhas, tá bom? Deixa eu começar de novo aqui, que se ficou feio. Ó, laçadinha inicial. Puxo bem aqui. E aqui, eu vou começar a fazer 105 correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer as minhas 105 correntinhas aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz aqui, ó, meu cordão com 105 correntinhas. Daí, o que eu vou fazer? Eu faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui. Aí, eu venho aqui e encontro. Um, dois, três. No quarto, na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, eu fiz cinco pra virar e volto. Você tem que pegar nove correntinhas pra voltar, certo? Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e pulo. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e pulo. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer na carreira inteirinha. Tá bom? A hora que eu estiver acabando o meu, eu volto aqui com vocês. Ó, pessoal, eu tô acabando aqui. Na realidade, gente, era cento e quatro correntinhas que tinha que ser colocado, viu? Não cento e cinco. Não sei por que eu tô com cento e cinco na cabeça. Porque aqui, ó, era pra sobrar quatro. Sobrou cinco, mas não tem problema. A gente pega aqui e vai ficar um com cinco mesmo. Não tem problema, tá? Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalhinho. Venho aqui, ó, na primeira argolinha. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no meu ponto, na minha argolinha e faço mais um ponto baixo. Ó. Agora, aqui, pessoal, vocês têm que prestar bastante atenção. Eu faço só duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Eu não vou na argolinha. Eu venho aqui, ó, no meu pontinho baixo. Vou introduzir minha agulha aqui. E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos puxados juntos, ó. O primeiro, laçadinha na agulha, venho aqui, introduzo no mesmo lugar. Puxo meu segundo ponto alto, puxo só dois pontos. Vou ficar com três na agulha. Laçadinha na agulha, venho aqui, introduzo minha agulha no mesmo lugar, puxo, puxo dois. Laçadinha na agulha, venho aqui no mesmo buraquinho, faço o quarto ponto alto. Puxo dois. Vai ficar, ó, um, dois, três, quatro, cinco laçadinhas na minha agulha. Venho aqui, laçadinha na agulha e puxo tudo junto, ó. Esse é o ponto alto que eu ensinei no macaquinho, só que em vez, lá eu fiz com três. Aqui é com quatro que manda fazer. Mas se quiser fazer com três também, não tem problema, viu, gente? Faço duas correntinhas. Agora sim, venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, onde eu fiz o meu pontinho baixo. Vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Ó, fico com cinco laçadinhas na agulha, dou uma laçadinha, venho e puxo tudo. Ó, eu formei esse primeiro desenhinho aqui, ó, tá? Que é esse daqui, ó. Ó, é esse dessa carreira aqui, ó. Tá vendo? Ó, agora eu faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na argolinha e faço um ponto baixo, ó. Agora, nós vamos fazer três argolinhas. Olha aqui na sequência, ó. Eu fiz esses dois. As duas correntinhas e peguei na argolinha. Agora, eu venho e faço três, três argolinhas novamente pra ir pro próximo desenho. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na minha argolinha, faço meu primeiro ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na minha argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Ó, pessoal. Aqui tá os dois pontos e as três argolinhas. Aqui tá os dois desenhinhos, né? E as três argolinhas. Agora, eu vou fazer esse desenhinho aqui, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no meu pontinho baixo. Vou fazer quatro pontos altos juntos. Um, dois, três e quatro. Agora, puxo tudo. Duas correntinhas. Venho na argolinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no meu pontinho baixo. Vou fazer o primeiro ponto alto. Fico com duas laçadinhas. Laçadinha na agulha, venho. Faço o terceiro ponto... O segundo ponto alto, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho pra fazer o terceiro ponto alto, puxo duas. Fico com quatro. Laçadinha na agulha, venho aqui no mesmo buraquinho. Puxo duas, fico com cinco, puxo tudo de uma vez. Uma, duas correntinhas, venho aqui na correntinha, na argolinha e faço, ó. E essa carreira vai ser todinha assim. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na argolinha aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha e faço. Ó, fiz duas. Agora, eu tenho que fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, ó, eu vou fazer duas correntinhas. E eu venho aqui, ó, nesse pontinho baixo. Aqui, eu vou fazer quatro pontos altos puxados juntos. Um, dois, três, e quatro. Puxo tudo. Duas correntinhas. Agora, assim, eu venho na argolinha e faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, nesse outro pontinho baixo aqui. Vou fazer de novo quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, e quatro. Fico com cinco laçadinhas aqui, dou uma laçadinha na agulha e puxo as cinco. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, na argolinha, no espaço da argolinha e faço um ponto baixo. Agora, em cima dessas três aqui, eu vou fazer mais três argolinhas com cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, na laçadinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Fiz as três argolinhas. Agora, eu vou fazer de novo esse grupinho aqui de quatro pontinhos altos puxados juntos, tá? Então, vamos lá. Uma, duas correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no pontinho baixo e faço um, dois, três e o quarto ponto alto. Puxo tudo junto. Duas correntinhas. Venho aqui na argolinha e faço um pontinho baixo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho baixo que eu fiz e faço mais quatro pontos altos. Puxadinhos juntos. Um, dois, três e o quarto. Fico com cinco laçadinhas, puxo as cinco laçadinhas de uma vez só. Duas correntinhas, venho aqui na laçadinha e faço um ponto baixo. Vou repetir aqui, de novo, os três pontos... Ai, gente, tem hora que dá um branco. As laçadinhas aqui com as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Ó, fiz as três aqui. Agora, vamos fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no pontinho baixo aqui, ó. Vou fazer quatro pontos altos puxados juntos. Um, dois, três, quatro. Fico com cinco laçadinhas, puxo as cinco juntos. Duas correntinhas, venho na argolinha e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho no próximo aqui e faço quatro pontos altos puxados juntos. Um, dois, três, quatro. Puxo tudo junto. Duas correntinhas. Venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço outro pontinho baixo. Então, pessoal, ó. Eu acabei aqui com duas correntinhas. E aqui, ó, eu comecei com duas argolinhas aqui, ó, no começo e duas argolinhas aqui no final. Tá certo? Agora, a gente vai fazer a próxima carreira. Pessoal, agora a gente vai fazer assim, ó. Acabei aqui e vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalhinho. Vou pegar na primeira argolinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha seguinte e faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Eu venho aqui, ó, em cima do pontinho aqui, ó. Eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas. E no meinho aqui, ó, desses dois grupinhos de ponto alto, nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer quatro pontos altos puxadinhos juntos, ó. Um, dois, três, mais um, quatro. Puxo tudo junto, ó. Ficou bem no meinho. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do outro pontinho aqui, ó. Introduzo minha agulha aqui nesse buraquinho e faço um ponto baixo. Ó. Ficou assim o grupinho. Dois conjuntinhos de pontos altos. Embaixo e na carreira de cima, um bem no meio. E agora, a gente continua. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco Venho aqui de novo, ó, em cima do ponto alto, bem nesse buraquinho aqui, ó Puxo e faço um ponto baixo Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no pontinho baixo aqui, ó E faço um, dois, três e quatro Puxo dois, fico com cinco laçadinhas, puxo as cinco laçadinhas, ó Formei outro grupinho Duas correntinhas, venho aqui, ó, bem aqui no buraquinho do ponto Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Venho aqui, ó, na próxima argolinha e faço um ponto baixo E assim, pessoal, eu vou fazer pela carreira inteira Ó, um, dois, três, quatro, cinco Um ponto baixo na argolinha de baixo Um, dois, três, quatro, cinco Um ponto baixo na argolinha de baixo Um, dois, três, quatro, cinco Venho aqui, ó Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo Aqui nessa carreira a gente vai ficar com quatro sequências dessas argolinhas com cinco correntinhas, tá? Agora eu faço duas correntinhas Venho aqui, ó Faço quatro ponto alto puxadinho junto Um Dois Três E quatro Fico com cinco laçadinhas, puxo tudo Duas correntinhas Venho aqui nesse pontinho, nesse grupinho de pontinhos altos aqui embaixo Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo E assim, pessoal, eu vou fazer aqui até o finalzinho Depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui, ó Duas correntinhas Venho aqui, ó O buraquinho aqui que tem nesse conjunto aqui, ó De pontos altos Faço um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Venho aqui, faço um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Venho aqui e faço um ponto baixo Faço mais cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Venho aqui, ó Faço um ponto embaixo Tá chegando no outro desenhinho, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Venho aqui, ó Pego em cima aqui do grupinho de quatro pontos altos juntos, ó Puxo Faço um ponto baixo Duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó Bem no meio Introduzo a minha agulha Aqui eu vou fazer quatro pontos altos puxadinhos juntos O primeiro O segundo O terceiro E o quarto Sobrou cinco laçadinhas na agulha Puxo tudo Duas correntinhas Venho aqui, ó Introduzo a minha agulha E faço um ponto baixo Cinco correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco Venho aqui na argolinha No intervalinho da argolinha Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Venho aqui Um ponto baixo Aqui, praticamente Eu terminei a primeira parte A segunda parte Vai ser nesse intervalo aqui Que eu vou fazer os desenhinhos Certo? Ó Fiz essa daqui Peraí Deixa eu posicionar aqui, ó Eu acabei de fazer essa daqui, ó Agora O que tem que ser feito? Uma carreirinha Só com as argolinhas De cinco Com cinco correntinhas, ó Pra gente começar A outra parte Que vai ser Tá vendo aqui, ó Ela vai ficar no intervalinho Entre um joguinho e outro Entre um desenhinho e outro, ó Nós vamos fazer Outro joguinho De quatro pontinhos altos Puxadinhos juntos Vamos lá, então? Então, aqui, pessoal Vai ser tudo igual Um, dois, três, quatro, cinco Correntinhas Viro o meu trabalhinho Vem aqui, ó Na primeira e faço Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Vem aqui e faço Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Vem aqui, ó Vem aqui, ó No meinho do ponto E faço Um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Vem aqui na argolinha E faço um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Vem na argolinha E faço um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Vem aqui na argolinha E faço um pontinho baixo Um, dois, três, quatro, cinco Vem aqui e faço um pontinho baixo Um, dois, três, quatro, cinco Correntinhas Vem aqui, ó No buraquinho aqui do pontinho Introduzo minha agulha E faço um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Venho aqui na argolinha E faço um ponto baixo E assim, ó Eu vou proceder Pela carreira toda Só fazendo cinco correntinhas E pegando na argolinha de baixo E aqui, ó Em cima desse pontinho Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui Pra não ficar muito extenso o vídeo E aí eu volto com vocês Na hora que eu estiver acabando Terminei minha carreirinha Agora eu vou fazer Uma, duas, três, quatro, cinco Correntinhas Vou virar o meu trabalho Vou pegar aqui na argolinha E vou fazer um ponto baixo Agora aqui A gente vai fazer assim, ó Uma, duas Vem aqui, ó Vou fazer quatro pontos altos Puxadinhos juntos, ó Um Dois Três E quatro Duas correntinhas Vem aqui na argolinha E faço um ponto baixo Agora aqui, pessoal A gente vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco E Deixa eu só ver aqui Uma Duas Três Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui e faço assim Ó Aqui ficou Três Três conjuntinhos de argolinha Agora aqui A gente vai fazer Uma Duas Correntinhas Mas vamos vir aqui, ó No pontinho baixo Nós vamos fazer quatro pontos altos Puxadinhos juntos Um Dois Três Quatro Duas correntinhas Venho aqui, ó Põe minha agulha aqui na argolinha Puxo e faço um ponto baixo Duas correntinhas Venho aqui, ó No próximo ponto baixo Eu faço quatro pontos altos Puxadinhos juntos de novo, ó Um Dois Três E quatro Puxo tudo junto Duas correntinhas Vem aqui E faço um ponto baixo, ó Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Ele tá ficando No intervalinho Entre um desenhinho e outro Ele tá ficando bem no meinho, ó Agora a gente faz cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui e faço um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui e faço um ponto baixo Ó Já tô chegando aqui no meinho Já fiz as três Duas correntinhas Laçadinha na agulha Vem aqui no pontinho baixo E faço Um Dois Três Quatro Puxo tudo Duas correntinhas Vem aqui na argolinha das cinco correntinhas Um pontinho baixo Um pontinho baixo Mais duas correntinhas Laçadinha na agulha Vem aqui, ó No pontinho baixo E faço Um Dois Três E quatro Puxo tudo Duas correntinhas Venho aqui na argolinha de cinco E faço um ponto baixo Doando aqui Agora eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Vem aqui, ó No intervalinho Das cinco correntinhas da carreira de baixo Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Faço mais uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui, ó Faço mais um pontinho baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Vem aqui Faço mais um pontinho baixo E aqui, ó Pessoal Já fiz as três Argolinhas, ó Que nem aqui, ó Uma Duas Três Agora a gente vai fazer um novo grupinho de Pontos altos puxadinhos juntos Duas correntinhas Laçadinha na agulha Vem aqui, ó No meu pontinho baixo Não é nessa argolinha No pontinho baixo Faço um Dois Desculpa, pessoal Vou fazer de novo Laçadinha na agulha Vem aqui, ó Um Dois Três E quatro Ó Fico com cinco Laçadinhas aqui na agulha Vem e puxo tudo Duas correntinhas Venho aqui Agora sim, ó Eu venho aqui No intervalinho das cinco correntinhas E faço um ponto baixo Agora eu faço duas correntinhas Agora eu venho de novo aqui, ó Pessoal No pontinho baixo Faço mais quatro Um Dois Três Quatro Puxo tudo Duas correntinhas Agora eu venho na próxima Na próxima intervalinha de correntinhas E faço um ponto baixo Agora eu vou fazer de novo Três Três joguinhos assim De cinco correntinhas, né? Ó Primeiro Ó Um Dois Três Quatro Cinco Vem aqui Faço mais um Um Dois Três Quatro Cinco Vem aqui Faço mais um Aqui, ó Nessa segunda parte aqui Eu fiz um aqui no comecinho, ó Tá vendo? Agora aqui eu vou ter que fazer um também Duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó Faço mais quatro pontinho alto Puxadinho junto Um Dois Três E quatro Puxo tudo junto Duas correntinhas Venho aqui, ó Nessa argolinha de baixo aqui do finalzinho Faço um pontinho baixo Tá vendo? Ó Eles ficam tudo intercaladinho Agora eu vou fazer a última da sequência Porque depois a gente começa de novo a fazer essa daqui, ó Então vamos lá Cinco correntinhas Não, gente Aqui é três Desculpa Três correntinhas Vou virar o meu trabalhinho E aqui, ó Eu vou fazer quatro pontinho alto Puxadinho junto Um Dois Já contando as correntinhas como um ponto alto Três Quatro Puxo tudo junto Duas correntinhas Venho aqui, ó Em cima dos quatro pontos altos da carreira de baixo Introduzo minha agulha Faço um ponto baixo Agora eu faço cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Venho aqui no próximo intervalinho das cinco correntinhas Faço um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Venho aqui no intervalinho Faço Um ponto baixo Um Dois Três Quatro Cinco Venho aqui no intervalinho Faço um pontinho baixo Agora aqui, pessoal, ó A gente vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Eu venho aqui, ó No joguinho de quatro pontinho alto Junto Introduzo minha agulha E faço um ponto baixo Aqui Nós vamos ficar com um intervalinho de quatro joguinhos de cinco correntinhas Agora eu faço duas correntinhas Eu venho aqui, ó Bem no meio dos dois pontos No pontinho baixo da carreira de baixo E faço quatro pontos altos puxadinhos juntos Um Dois Três Quatro Puxo tudo junto Duas correntinhas Venho aqui, ó Em cima desse ponto alto aqui Deu dos quatro pontos altos juntos E coloco Faço Um pontinho baixo Ó Formei mais um grupinho de três Três joguinhos de ponto alto, né Agora eu faço quatro Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Venho aqui no espacinho da correntinha da carreira de baixo Faço um ponto baixo Três Quatro Cinco Venho aqui, ó Faço mais um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Venho aqui, faço mais um Um Dois Três Quatro Cinco Venho aqui, ó De novo Em cima do joguinho de quatro pontos altos puxadinhos Quatro pontos altos Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo Duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó No pontinho de baixo aqui No pontinho baixo da carreira de baixo E faço mais quatro pontos altos juntos Um Dois Três Quatro Puxo tudo junto Duas correntinhas Venho aqui, ó No joguinho de quatro pontos altos da carreira de baixo No buraquinho aqui Eu introduzo a minha agulha E faço um ponto baixo Já formei mais um Joguinho de três assim Agora eu vou fazer cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Pontinho baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Ó Vocês reparem que nessa carreira aqui Não são mais três Três joguinhos de ponto alto, não De cinco pontinhos altos São um Dois Três Quatro Agora, tá, pessoal? De baixo é três O de cima é quatro Então, vamos lá Fiz duas Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E venho aqui de novo, ó Introduzo aqui no buraquinho Agora, duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no pontinho baixo No meio dos dois grupinhos de ponto alto De quatro ponto alto E faço mais quatro ponto alto junto Um Dois Três E quatro Puxo tudo Duas correntinhas Venho aqui, ó No buraquinho dos quatro pontos altos da carreira de baixo Introduzo a agulha E puxo E assim a gente vai fazer pela carreira toda Eu vou fazer a minha aqui Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Pessoal, voltando aqui, ó Então, aqui tem uma, duas, três O finalzinho aqui, ó No primeiro Naquele primeiro joguinho que eu fiz de quatro pontos altos juntinho Faço Eu ponho a correntinha Agora eu faço duas correntinhas Venho aqui, ó No pontinho baixo E faço quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Não, acho que eu puxei Errado Um Dois Três E quatro Agora sim Aí aqui, nesse final Eu tenho que fazer duas correntinhas E vim aqui, ó No intervalinho dessas correntinhas de baixo E fazer um ponto baixo Terminei a carreira Ó O comecinho fica assim Os dois lados, ó E ele parece que ele vai ficando meio embabadado Mas não vai não, pessoal A hora que vai aumentando a Que ele vai ficando maior Ele vai ficando retinho, tá bom? Agora nós vamos fazer A próxima carreira Que é o início Dessa daqui de novo, ó Eu só vou fazer essa Cinco correntinhas Uma, duas Três Quatro Cinco Viro o meu trabalhinho Venho aqui, ó Em cima desse pontinho aqui Faço um pontinho baixo Agora eu faço Uma, duas Três Quatro Cinco Venho aqui Agora essa carreira inteirinha Vai ser só de De cinco correntinhas Uma, duas Três Quatro Cinco Ó Uma, duas Três Quatro Cinco Uma, duas Três Quatro Cinco E aí, ó Eu pego no intervalinho das cinco correntinhas De baixo aqui, ó Agora aqui A gente vai pegar Vai fazer assim Que vai pegar no ponto No conjuntinho de quatro ponto alto Aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Venho aqui, ó Bem aqui tem um buraquinho A gente introduz a agulha Puxa e faz um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Venho aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço Um ponto Baixo Agora aqui De novo, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Venho aqui Faço Um ponto baixo E assim eu vou fazer Pela carreira toda, pessoal Até chegar lá no finzinho E De agora pra frente É uma sequência Assim É uma repetição Primeiro essa carreira Depois essa E vai até o decote Eu vou parar por aqui E a hora que eu tiver Pronta pra fazer o decote Eu volto Porque é só vocês Voltarem o vídeo Um pouquinho Que vai ser sempre igual A repetição Vai ser sempre igual E antes de começar O novo bloquinho Sempre faz Uma carreirinha Com as cinco Correntinhas Só Tá bom? Ah, uma coisa que eu queria Falar também Eu comprei Quatro Novelos Dessa linha Charme Aqui, ó Eu não sei Se vai dar Porque nesse pedaço Aqui que eu fiz Ó De baixo Olha Já foi quase um Eu tinha calculado Assim Dois Pra parte da frente E dois Pra parte de trás Eu acho Que não vai dar Pra depois Fazer os acabamentos Então Depois No final Do vídeo Ou A hora que eu for Arrumar o vídeo Eu falo Pra vocês Quantos Novelos Eu gastei Mas eu acredito Que vale De quatro e meio A cinco Nesse tamanho E outra coisa Pessoal Aqui Pra vocês Fazerem Maior Eu fui contando De vinte e um Em vinte e um Pontos Até que Deu os cento e quatro Pontos Pra minha Largura Certo? Que é pra dar Que deu certinho Esse comecinho Aqui, ó Porque se você Fizer diferente Não dá esse comecinho Aqui Porque depois Quando você Colocar a parte De trás Que você for juntar Ó Eles vão quase Que Ficar igual Então Pra fazer maior Eu acredito Que vocês Tenham que fazer Mais vinte e um Pontos E pra fazer menor Diminuir Os vinte e um Pontos Certo? Essa daqui Vai vestir De M A G Tá? Agora A P Eu acredito Que tenha Que fazer Menor Gente Me perdoe Tocou o telefone Eu precisei parar Aqui Então Eu acho Que pra fazer O P Tem que ser Feito Vinte e um Pontos A menos E pra fazer Um GG Além desses Cento e quatro Pontos Vocês colocam Mais vinte e um Tá bom? Porque aqui Pra seguir Pelo gráfico Não deu muito Certo não Foi o jeito Que eu achei De dar certinho Aqui Os dois Finaizinhos Tá bom? Então Eu vou dar Só terminar Aqui mais um Pouquinho Pra vocês Verem E depois Eu vou voltar Na cava E pra vocês Repetirem Os dois Essa partinha Que nós já fizemos É só voltar Um pouquinho O vídeo No comecinho Aí Porque senão Vai ficar Muito longo Gente Ela é muito Grande Então Eu resolvi Fazer assim Ensinar Essa parte E depois Voltar Na hora Da cava Porque senão Vai ficar Extenso Demais Quero pedir Também Deixa Nos comentários O que Que eu preciso Melhorar Que a gente Quer sempre Nós estamos Aqui sempre Pra melhorar Olha pessoal Tô quase Chegando lá No finalzinho Eu vou fazer Um pedacinho Da próxima Pra que não Haja dúvidas Né Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco E aqui Ó No finalzinho Pega No No buraquinho Dos pontinhos Agora Olha Vou começar Um novo desenho Que é esse aqui De baixo Vou ensinar Só um pouquinho Ó Um Dois Três Quatro Cinco Viro Meu trabalhinho Faço Uma argolinha Faço Mais cinco Ó Fiquei com duas Argolinhas Eu vou começar Um novo Pontinho Ó Essa daqui Agora Essa carreirinha Aqui Agora Eu faço Duas correntinhas Vem aqui Ó No pontinho Baixo E faço Quatro Ponto alto Um Dois Três E quatro Duas Correntinhas Venho aqui Ó No intervalinho Das cinco Correntinhas Faço Um ponto Baixo Duas correntinhas Venho aqui Duas correntinhas Venho no intervalinho Faço um pontinho Baixo Ó lá Gente Tá vendo Ele tem que ficar Na mesma direção Zinha Desse de baixo Aqui Desse primeiro E a próxima Vai ser Esse aqui Certo Eu faço Primeiro Essa Vai essa carreira E mais uma Aí eu faço Mais uma carreira De ponto De cinco Correntinhas Inteirinha Aí eu vou Fazer esse daqui Que começa Com essa Que eu acabei De ensinar Ó Vamos lá Mais um pouquinho Vem aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Ó A carreira De cima Uma Duas Três Quatro Cinco Ó Nessa carreira Lembra Que só São três Argolinhas Ó Agora eu faço Duas correntinhas Venho aqui No pontinho baixo E faço Quatro Ponto alto Junto Duas correntinhas Aí eu pego Aqui ó No intervalinho Das cinco Correntinhas Duas Correntinhas Venho aqui No pontinho baixo Faço Mais quatro Ponto alto Puxadinho Junto Essa linha Desfia um pouco Viu pessoal Mas eu gosto Dela Porque ela é Meio grossinha Ela é grossinha Mas não é tanto Então ela dá Uma leveza Ela fica Bem molinha Ela é gostosa De trabalhar Só que tem hora Que ela dá Uma desfiadinha Duas correntinhas Venho aqui No intervalinho Das cinco Correntinhas E faço Um pontinho baixo Tá bom Eu vou fazer O meu aqui Aí na volta Eu mostro Mais um pouquinho Pra não haver Dúvidas E aí depois Sim eu volto Na capa Tá bom Olha pessoal Terminando aqui Essa carreirinha Eu fiz O joguinho Dos dois Dos dois Conjuntinhos De quatro Ponto alto Dois Três Quatro Cinco Venho aqui E faço Um ponto baixo Um Dois Três Quatro Cinco Venho aqui Faço mais um Pontinho baixo Cinco correntinhas Viro o trabalhinho Venho aqui Laço Na primeira Argolinha Cinco Correntinhas Venho aqui Agora eu faço Cinco Correntinhas Venho aqui Ó Duas correntinhas Venho aqui no meinho Faço os quatro Ponto alto Junto Um Dois Três Quatro Tá vendo? Ficou bem Na direçãozinha Um do outro Gente Lembrando vocês Que essa saída Não é criação minha Eu só tô Ensinando aqui Tentei fazer Pelo gráfico Ali Não deu certo Que eles mandam Colocar um número De correntinhas Que não dava certo Esse finalzinho Aqui Então eu fiz Do meu jeito Procurei Em vários lugares Pra ver se tinha Alguma explicação Em vídeo Não achei Não é criação minha Só tô ensinando Mesmo Esse Que eu vi Na revista E achei muito bonito Agora a gente Faz de novo Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Três Quatro Cinco Ó Vem aqui No conjuntinho De quatro Ponto alto Tem esse Braquinho Que a gente Introduz A agulha E faz Agora eu faço Duas correntinhas Laçadinha Na agulha Venho no meinho Aqui no ponto baixo E faço Mais quatro Ponto alto Quatro Ponto alto Puxadinho Junto Né Ó Ficou cinco Laçadinha Puxa cinco Junto Duas correntinhas Venho aqui Ó No mesmo Buraquinho Aqui do ponto E faço Ó Eles vão ficando Intercaladinhos Ó Uma carreira Fica Uma carreira Aqui Pula essa E vem a próxima Então vão ficando Tudo intercaladinho Essa aqui Tô fazendo Meio rápido Gente Que é pra não perder Muito tempo Né Um ponto baixo Agora Duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no pontinho Baixo E faço Quatro Ponto alto Puxadinho Junto Ó Formei mais um grupinho Tá vendo? E é assim Pessoal É essa Essa repetição Até o final Vocês A minha Vai ser longa Né Se vocês Não quiserem Fazer longa Também Pode fazer No comprimento Que vocês quiserem Que também Vai ficar Muito bonita E Aí Eu vou fazer Até A hora Que eu ver No meu comprimento Até Debaixo Do meu braço Que der certinho Aí eu passo Pra vocês A medida Que deu A minha Né Porque Isso aí Vai depender Muito Da altura De cada um Aí Mas eu passo Pra vocês A medidinha Que Que deu A minha E É essa repetição Gente Agora Até o final Até Começar A fazer O O decote E no decote Também É igual Ó Aqui não dá Pra perceber Como que eles Fizeram Mas eu Acredito Que é Uma carreirinha De Desses joguinhos Aqui Ó Vai dar Certinho Então Eu volto Então eu volto Com vocês Ela curta Também Vai ficar Muito Bonita Também Pode Fazer Uma aberturinha Um pouco Menor Aqui Ó Fica Muito Bonito Também Fazer Então eu volto Então eu volto Com vocês Gente Quando eu tiver Aqui ó Aqui na cava Debaixo do meu braço A que hora que for Pra começar a cava Daí eu venho Com vocês aqui Pra mostrar Tá bom Até lá Então Vão fazendo Aí Depois a gente Se encontra Ó Mostrando Mais um pouquinho Aqui do finalzinho Duas correntinhas Laçadinha Na agulha Venho aqui No pontinho Baixo Faço Mais quatro Ponto alto Puxo tudo Duas correntinhas Venho aqui No conjuntinho De ponto alto De baixo Faço Um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas E pego Aqui Terminei Esse Igual Esse bloquinho Aqui Agora A próxima É uma Carreira Só de De correntinhas Né De argolinhas De correntinhas E depois Começa A fazer Essa daqui Ó Tá bom Eu volto Aqui com vocês Depois Pra fazer A próxima Pra não haver Dúvida Aí depois Sim A gente Se encontra Lá No decote Fazendo A carreira Agora Só de Correntinhas Já Ó Amém. Aqui eu acabei a carreira de correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro o meu trabalhinho, pego aqui. Duas correntinhas, venho aqui, ó, vou fazer quatro pontos altos puxadinhos junto. Duas correntinhas, venho aqui no intervalinho das cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, pessoal, aqui já deu três argolinhas. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, no pontinho baixo, faço uma, duas, três e quatro. Duas correntinhas, pego aqui no intervalinho das cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Duas correntinhas novamente, laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho baixo e faço quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro. Fiquei com cinco, laçadinha na agulha, puxo tudo. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no intervalinho das cinco correntinhas e prendo. Tá bom, ó? Eles vão ficando tudo na sequência. Cinco correntinhas. Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, já fiz as três argolinhas. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui no pontinho baixo e faço quatro pontos altos juntos. Duas correntinhas, venho no intervalinho, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui, ó, no pontinho baixo e faço mais quatro pontos altos. Venho aqui no intervalinho e assim eu vou fazendo, pessoal. Eu só voltei mesmo pra dar mais uma explicaçãozinha, pra que não haja dúvidas, né? Mas senão o vídeo fica muito extenso, aí o pessoal reclama. Mas eu gosto, assim, de deixar bem explicadinho pra... Porque eu sei que tem bastante gente que tá começando no crochê, então eu gosto de explicar direitinho, tá bom? Agora sim eu vou voltar no decote. Beijão pra vocês e até lá!